Música Está gerando uma confusão na cidade, Joinville Esporte Clube e Fundação de Esportes. O que existe em relação à Arena? Existe uma concessão, estamos pensando em uma renovação do contrato, então o portal Joinville veio até a Arena Joinville para esclarecer essas dúvidas para a população. Não é isso, Jorge Dio? Ontem estivemos na Câmara de Vereadores a convite da comissão, a gente está analisando esse instrumento de permissão de uso, esclarecendo algumas dúvidas que existiam por parte de alguns vereadores e também do pessoal de apoio aos vereadores. Em especial, quais seriam os encargos nesse novo instrumento, nessa renovação do instrumento de permissão de uso? Esclarecemos que muitas coisas que já aconteciam de forma não contratada ou informal, agora está no instrumento de permissão de uso. Ambas as partes, a FELEG e o GEC, sabem e está escrito quais são os direitos e as obrigações de ambas as partes. E a partir de agora, esse tipo de manutenção também é por conta do GEC. Antes a prefeitura que era responsável por isso, agora é o GEC que cuida da manutenção das arquibancadas também. É claro que também da manutenção do gramado, a manutenção da área dos vestiários e até o local onde o pessoal faz xixi depois do jogo. E novas áreas, como por exemplo a Toca do Coelho, agora também fazem parte desse contrato. Sem esquecer, é claro, da manutenção do banheiro. Em contrapartida, o Joinville vai poder explorar a publicidade dentro da arena, como por exemplo nas casamatas, das placas do nível do gramado e das placas do nível da arquibancada. danach não é genial. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto